Dia 6 de abril de 2019. Daqui a pouco a gente vai ter a cobertura do Mercúrio na égua Isabel Verri. Quem que é este infinito imperial e Márcia Lima se preparando para passear, na volta, fazendo uma cavalgada, passando ao lado Netuno, que já está o outro inteiro. Quanta carambola! Olha só quanta acerola! Olha que beleza! Olha que beleza! Olha a carambola lá atrás! Olha quanta carambola! Olha só quanta carambola! Cavalos, natureza, tudo pronto! Ingestão, éguas, potros, olha só que beleza! Preparando ela para ser coberta, mais cavalos inteiros.